Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui para o canal. Hoje nós estamos aqui visitando o viveiro de plantas, aqui no Morrinho. O Morrinho fica em Guaraceaba do Norte, aqui na Serra da Ibiapina, aqui no Ceará. Vamos estar visitando aqui, olhando algumas plantas, coisas novas e bonitas. Mas enquanto isso, não se esquece, já vai se inscrevendo no canal, dando like, compartilha. Olha só coisas bonitas. Aqui nesse espaço tem diversos tipos de plantas, tem palmeirinhas, tem coqueirinho, enfim, tem uma grande diversidade. Aqui no comando do Jardel e da Aline e toda a família que trabalha, uma família, uma equipe. E vocês que quiserem vir conhecer aqui, pessoal, vocês vão gostar. Se estiver passando aqui na região da Serra, da Serra da Ibiapaba, fica aqui no sentido Guaraceaba, São Benedito. É muito bonito aqui o lugar, vale a pena. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro. Opa, para onde que abre? É para fora. Aqui no viveiro. Diversas suculentas. Olha só. Vamos lá. Lírio da Paz. E aqui é Goiaba, o enxerto de Goiaba. Aqui é a parte da preparação da terra, com bagana de carnaúba. Um ótimo composto. Escopo já germinado, no ponto de mudar. Aqui já está pronto para fazer as mudinhas. E aqui é a outra parte do viveiro. Onde tem aqui essa cobertura com sombrite. Aqui as mudinhas também que foram enxertadas. Maracujá. Mamão. Mais maracujá. Aqui já é o maracujá também germinando. E aqui nós vamos adentrando aqui para conhecer um pouco mais. Na verdade a gente já conhece, a gente vem sempre aqui, né? Mas dessa vez queremos mostrar para vocês aí do Brasil inteiro. A nossa riqueza aqui no Nordeste. Especificamente no Ceará. Na Serra da Ibiapaba. Guaraciaba do Norte. Entre Guaraciaba e São Benedito. Um lugar muito bom. Um lugar abençoado. E também são mudas. Que muda de café. Olha só que maravilha. Conhece aquela música do Cafézal e Flor? Pois é. Não tem flor ainda não, mas é um Cafézal. Aqui é um poço, né? Um poço, um cacimbão, acredito. Aqui eu creio que seja laranja, né? Olha lá que maravilha. Deixa eu ver o cheiro. Laranja. Olha só que tem romance. Mudinhas de romance. Diversidade. Rapaz, essa daqui caiu. Vamos levantar ela. Isso. Pimenta malagueta. Pimentinha malagueta. Essa daqui eu não me recordo o nome não. Uma frutinha. Pimentinha. Eu creio que seja biquinho. Eu não tenho certeza. Olha só. Tudo é pimenta e biquinho aqui. O pessoal aqui são muito cuidadosos, entendeu? Trabalha muito bem. Se você contar, atenção, né? A qualidade nas frutas, nas plantas. Esse aqui acho que é dedo de moça. E esse é o alfinete. É o alfinetinho. Olha só que maravilha essa mudinha de caju. Ela tá com florzinha. Aqui é o pinheiro. Esse aqui eu não me recordo o nome, mas deve ser alguma coisa de comer. Aqui é o tanque, o reservatório de água. Olha só, pessoal. Agora vamos passar aqui o muro. Olha o barulho aqui, o motor puxando água, bombando água. Vamos atravessar aqui o muro de Berlim. Olha lá, pé de manga. Cheio de manguinha. O ano passado a gente colheu, a gente levou duas mangas daqui. E é novinha esse pé de manga. Olha só. Manga muito doce, muito saborosa. E aqui é o final do sisteminha deles. Olha só que maravilha aqui. Maravilha de Deus, né? É isso aí. Isso aqui é as mulas de ninho? É ninho? É. Maravilha. Olha o somzão, o paredão ali ligado. É. A Aline está explicando aqui, então vamos lá. Até rolou aqui um momento de risada. Então isso aqui, para quem não come carne, não pode comer carne? É, para quem é vegano, come o oropronobis. Oropronobis. Isso. Quer dizer rogai por nós. Na tradução. É uma planta riquíssima em propriedades, tem mais de 40 benefícios, ela é ótima para quem tem anemia, rica em potássio, ela tem mais potássio que a banana e mais proteína do que a carne vermelha. Olha. E muito ferro. Não sabia disso. Aí temos ela em três variedades, da flor branca, flor laranja e flor rosa. Mas, para comer, a mais indicada é a oropronobis limão, que é a da flor branca, que é uma trepadeira. Certo. Aí, para usar ela, você não precisa de chá, colocar em comida? Não, ela é utilizada na comida. Você pode cortar ela crua, salada, ou então colocar ela só no vapor, depois que a carne, o frango está cozido, ou o arroz, colocar ela só para bafar, só para murchar. Nossa, que legal. Ela não tem sabor forte, mas ela é muito, muito rica em propriedades. Tem ela grande ali, amor. Aqui nós temos a pimenta do reino. Olha só como ela está aqui. Está dando uns cachinhos já. Pimenta do reino. Daqui a pouco ela está grande, fazendo moito e está bonita. Ok, pessoal. O vídeo está ficando muito comprido, não é muito bom, né? Então, vamos encerrando por aqui. Mais uma vez aqui no nosso, aqui na jardinagem. Meu amado, obrigado. Valeu, rapaz. Fique com Deus. Olha só os maracujá aqui. Vamos encerrando por aqui. E a gente volta em breve, mais uma vez, com mais um vídeo. Não se esquece, hein? Compartilhe, dá o like, se inscreve no canal. E que Deus abençoe a cada um de vocês, rica e abundantemente. Olha só que maravilha aqui, ó. Amém. Muito obrigado e que Deus abençoe.